Mas olha só essa história. Inicialmente, o macacão foi pensado para proteger as pernas, até a parte do dorso dos trabalhadores, na construção civil, nos trilhos ferroviários. E na década de 20, o macacão, que já era um uniforme de trabalho consagrado nas fábricas, passa a ser usado por trabalhadores de muitas outras profissões. E para saber mais dessa peça tão versátil, quem assina o nosso Desfile da Semana é a construtora de imagem Emily Passos, no nosso quadro Desfile da Semana. Boa tarde, seja bem-vinda ao Pode Entrar. Você está com um lindo macacão, já tem um Desfile maravilhoso. Mas até tenho uma curiosidade sobre esse assunto, eu também adoro macacão. É uma peça que eu uso tanto para o treino, que eu amo, que é super confortável, como no dia a dia. Chemise e macacão, para mim, são peças realmente coringa. E a minha mãe, eu cresci ouvindo a história, que ela trabalhou em uma loja de carros em Floriano, que era a Ford, e na época, década o quê? De 60, anos 60, 70, ela já usava o macacão e era lindo. Lembra muito o macacão em estilo frentista também, né? Acho tudo. Então, eu acho que veio realmente para ficar desde as antepassadas, né? É, era o que chamava de jardineira, né? A gente chamava muito de jardineira. E aí, as mulheres começaram a usar na década, após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os homens tiveram que ir para a guerra, as mulheres tiveram que assumir alguns papéis. E aí, elas inseriram aí esses macacões no dia a dia, né? Da usabilidade. E acredito eu que, na época, até também, por ser um tecido mais robusto, mais grosso, até protegia, né? Sim, sim. Ele veio com o intuito realmente... Dessa proteção, né? Dessa proteção. E aí, durante a guerra, as mulheres tiveram que adaptar, né? Daí, começou-se a se utilizar a peça por mulheres. Olha só a nossa primeira opção, que a gente vem trazendo a modelo Maria Bernadette, né? Que ela é modelo que integra o casting da agência The Wals Models. Quero agradecer à agência sempre por mandar lindas modelos. E ela tá com um macacão, que inclusive tem essa versatilidade de usar ele tomara que caia, ou com uma sobreposição. Exatamente. É um macacão todo jeans, né? E aí, às vezes, a mulher não se sente confortável de usar ele tomara que caia, né? Sem nada. E aí, eu coloquei esse tulezinho que tá super em alta, né? Por cima aí, na parte da blusa. Mas você pode trocar também por uma camiseta, né? Que também tá usando bastante a camisetinha por baixo do macacão. Tomara que caia. Ele poderia ter uma alcinha e você também pode usar ele por baixo, né? Com a camisetinha. Lindo demais. E olha a lateral, pode virar, Maria, pra gente ver que ele tem uma lasca, né? Que a gente chama de fenda também, né? Na parte da perna. Achei tudo. Quem quiser esse macacão, vai pra qual rede social? Me conta. Loja.twig. Ah, eu já passei da frente maravilhosa, olha só. E a nossa modelo vai trocar de roupa, porque agora, enquanto ela se prepara, porque tem cada macacão mais lindo que o outro, a gente vai conferir, vou te pedir licença, as ofertas do R Carvalho pra essa quinta-feira. Porque tem mais desfile, mas você também já tem que pensar aí na feira, meu amigo, e com um preço especial. Como é que vai ser o fim de semana? Tem que repor carne, verduras, frutas, hortaliças. E, claro, a gente tem cama, mesa e banho por lá, utensílios domésticos e muito mais. Isso é da limpeza e higiene R Carvalho. Absorvente Mille, R$ 9,90. Água sanitária Olimpo, R$ 1,89. Amaciente de roupa Sônio, R$ 2,59. Vassoura Santa Maria ou desodorante aerosol Abov, R$ 7,89. Detergente Brilux ou sabonete EV, R$ 1,59. Homo pó R$ 6,99. Detergente Polume, R$ 1,69. Inseticida Proinset, R$ 8,99. Lava-roupa Brilux, R$ 7,99. Sabão Bentevi, R$ 7,29. Papel Toalha Social, R$ 3,29. Neve Pertante Azul, R$ 3,99. Seu supermercado. Olha aí, dica especial, segue as redes sociais e faz já o seu cartão do R Carvalho, tá bom? Mas voltando aqui com o nosso desfile da semana, me conta que a gente vem trazendo agora ele em um tom preto, que vai com tudo, que tem ainda um detalhe especial, né, que é esse cintinho na parte superior. Essa é uma peça aí pra você ter no armário pra usar sempre, né? Aquela peça que a gente tem e usa durante muitos anos. E aí eu joguei essa camisa por cima, né, que ela tem esse bordado, pra também trazer essa versatilidade, né? Do macacão, tomara que caia, que você pode usar à noite. Mas ele também pode ser usado com a terceira, com a segunda peça, né? Com a camisa fazendo vez aí de kimono, que ela pode ser tanto aberta como ela tá usando, como a gente pode fechar também e ele fica parecido com uma calça, né? Maravilhoso. E por ter o conforto de um macacão, ela pode até usar um tênis e ir pra um look aeroporto, coloca a camisa no braço ou dobrada aqui no ombro, né? É assim, muito bacana porque você tem essa versatilidade. Essa camisa tá linda. Me fala, ela tá disponível na loja? Também tá disponível na loja. Menina, já quero, perfeita. Parece um pássaro, né? Um pássaro. E é aquela camisa pra vida. Então agradecer a modelo Maria Lima, né? Que tá aqui com a... É a Maria, você? Ana Luíza. E a outra é a Maria Bernadette mesmo, né? Só pra ver se eu não tô errando aqui os nomes. Ana Luíza, obrigada, desculpa aí. Mas agora a gente vai com a próxima modelo que vem trazendo pra quem ama estampas. E às vezes as pessoas ficam com receio, né, Emily, de... Ah, eu não vou comprar porque é estampa. Eu amo estampa. Eu acho que as pessoas têm que investir porque dá pra você brincar com as peças, né? Eu também amo estampa. É... Eu acho que a estampa, ela traz uma... Ela deixa aquele look mais marcante, né? Ai, mulher, não. Esse daí é digno de tanta coisa. Eu amei. E aí a gente traz esse macacão. Ele tem um decote em V, né? Que ele alonga aí a parte do colo da mulher. E aí pra dar essa brincadeira, eu usei a malhazinha da mesma cor, da mesma estampa. Não, eu tô assim, que eu amo quando tem um bisturro de tecido com o tule. Ou com uma malha. Como você fala, o tule é uma malha, né? Olha o punho da parte do macacão com o detalhe do lacinho. Pode dar um lacinho se quiser, né? Pode. Aí eu fiz a mistura, ó. Eu usei o tulezinho da mesma estampa por baixo do macacão. Ah, então foi você que colocou? Você é danada, hein? Arrasou. São peças separadas, né? Meu Deus. O tule e o macacão. Aí a gente pôs por baixo pra trazer, né, essa diferença, né, do decote, trazer uma versatilidade maior. E esse macacão, ele traz muito conforto. É aquela peça que você tem no armário pra usar num dia de calor. Não, já que era a Twig me vestindo aqui no programa. É muito minha cara essa loja, gente. Eu amei. Um luxo. Além do que, ó, o tecido de viscose, né, ele é muito favorável pro nosso clima, né? Pro nosso clima quente, que a gente tem um tecido mais leve. Ana, querida, né? A modelo é a Ana? Hi, Anne. Hi, Anne. Não, eu vou até esquecer a lista porque tá misturada aqui. Hi, Anne, obrigada. Volte já já com mais um look, né? Porque eu vou pra mais um recadinho. Vou te pedir licença porque tem cada coisa linda. E o seu também tá maravilhoso. É da Roja, Val, viu, né? Olha que lindo. É bem armado, né? Lindo. Tá disponível também? Esse aqui não mais. Só se você tirar do seu corpo e já vir, né? Mas, olha, a gente vai agora pra um recado. É a maior loja de peças de motos em serviço do Piauí. Inclusive, se você anda de moto, tem que andar de macacão pra se proteger do sol. É a melhor opção, né? E aí a gente tem a canina na motos com acessórios como capacete, ofertas especiais pra você repor alguma peça. E se você, tipo, ai, meu Deus, o pneu secou. Ou eu preciso trocar uma bateria, algo do tipo, uma correia. Enfim, o que for, da parte elétrica também, eles resolvem na hora porque a gente tem um serviço de mecânica onde a sua moto chega lá, é como no hospital. Já sai novinha em folha, tá? Você encontra tudo o que precisa pra deixar a sua moto maravilhosa. O endereço tá aí no seu vídeo, né, Pardal? Na Avenida Miguel Rosa, na Tabuleta. Deixa a sua moto mais potente e segura. A gente tem uma ampla variedade aí de equipamentos, de serviços. E tem o VTzinho que a gente vai ver aí que o cadeado espiral de 10 cm por 100 por 11,99. E o farol de milha, ele tá a partir de R$ 64,99. Visite a gente e descubra aí que nós somos a melhor escolha. É a maior do Brasil. Plenina na Motos. A maior e mais completa loja de peças e acessórios para motos. Kit relação B125 Pop 100 110, a partir de R$ 38,00. Manete Titã 150 ESD Twister 16,21, a partir de R$ 28,99. Cadeado espiral 10 por 100, R$ 11,99. Farol de milha, a partir de R$ 64,99. Avenida Miguel Rosa e Avenida Maranhão e Avenida Presidente Médici em Timon. Plenina na Motos. Três endereços, Miguel Rosa, Avenida Maranhão e também lá em Timon. Então aproveita na Presidente Médici, tá bom? Em setembro a gente teve aí essa... Vai estar também, na verdade, na Joaquim Ribeiro. E a gente vai ter os detalhes ali como você viu. Nas redes sociais você confere tudo. Mas agora estamos aqui com a Gabi, que tá aí com o macacão. Eu íntima, né, Gabi? O macacão de um ombro eu também acho fin, né, irmão? E esse drapeadinho aqui no ombro, ele dá até, assim, uma estrutura maior, né? É, esse tipo de decote, ele é bem interessante pra quem tem essa parte superior do corpo menor, né? Muito desavantajada. Então a gente traz essa contraposição, porque a gente tem uma linha inclinada que forma, além da manga, né, que traz esse volume. Então a gente traz o volume pra essa região do ombro, né, deixando esse colo mais aparente. E fazendo a contraposição pra quem tem mais bumbum do que seios, né, e ombros. Isso. Pra deixar isso. Não, assim, a mão, por ele ser, assim, ao black, eu acho que vai pra todo mundo, viu? Porque a gente tem que seguir as dicas, né, Clara da simetriz, a cartela de cor de mais, eu te digo. Dá super certo. E esse também é uma peça também que você usa durante qualquer ocasião, né? Durante muito tempo, qualquer ocasião. E a gente vem aqui falando agora em cores, né, pra quem, ah, eu tenho uma ocasião, mas eu tô procurando aquele macacão verde. Olha só, esse veio pra fechar realmente. E ele tem esse laço que pode ser feito nozinho, como o laço, eu amei, ficou muito charmoso, muito romântico. A gente colocou o lacinho, mas ele pode ser também um nó, ou a gente pode puxar a faixa pra trás. Pra cintura, né? Quem não gosta desse volume na cintura, esse volume extra, a gente pode puxar pra trás, né? E aí a gente traz esse longo decote pra ampliar, né, essa região aí do colo, deixar o rosto à mostra. Achei incrível. Trazer aí, alongar o pescoço da modelo, né, da pessoa que vai utilizar. E quem tá em contato agora pelas redes sociais, vai ter essa sua consultoria também maravilhosa pra dar dicas pra gente lá na loja? Tem sim, tem sim. Olha que tudo. Amei. Então entra todas as modelos pra gente conferir, tá bom? Porque o macacão veio pra fazer realmente a diferença. Tanto é que ele ficou, né, passou décadas e décadas e continuei. Eu sou apaixonada, sou suspeita, né? Quando eu não acho pronto assim, a Eliette tá me assistindo, ela sabe, ela faz um pra mim, né, Eliette? Pode entrar, meninas. Para Passarela do Pode Entrar, que tudo. Obrigada pelo carinho de todas vocês e toda a equipe que esteve aqui de modelos da agência de UOS Modos. A Gabriela, a Marília, a Ana, né, a Maria Bernadette, a Ana Luísa, a Ana Margossi, a Rayane Madeira. Todos os Instagrams estão aí no vídeo também. Segue a agência de UOS Modos. Marcos e Marcelo, ó, obrigada. E o contato tá aí no vídeo. Quem quiser te seguir também, convida pras pessoas darem uma olhada no seu trabalho. Meu Instagram é Eliette Passos, né, da loja é loja.twig. E a gente tá ali pronto pra atender, com costurinha de imagem, também roupas, né, de multimarcas. Ó, ótimo, arrasou. A gente vem de multimarcas. Já ganhou várias clientes aqui, só como pode entrar, né? Obrigada, Emily, sucesso. Eu que agradeço.